É um trap, é um trap Oh, kill the beat Tô tentando ferrar, blá E elas me chamaram, sef, sef, sef Uou, ué, dedos 15 Eu tô correndo atrás dessa vida bandida Eles se envolvem na batida Mas eu tô lucrando pra dar conforto pra família Exalando luxúria pra todos meus vans Nesse baile hoje na Itacafu Esses bela querendo meu lugar no pódio Só que nesses bem que eu prendo Mamacita essa vez com o trap que eu faço Hoje no funk ela baila corral Me chama de chape, eu já tô no imbal Ela sabe que eu sou jogador, joguei de narro E ela tá bem louca, chapada de coca Tá pedindo bota Ela quer fome e se pare Tem tricudei na minha espécie Tô com a mama mate Me sinto tão high, baby Tô lançando uma de 20 Uou Os moleque tá de kit Traz já dão roupa de grefe Uou Eu tô importado, exalando um black Baby, sim Envolve de tiro da bad Peita da lacoste E eu me sinto flex Essas notas jogam tudo na bag Tu gasto 10 mil no shop Com tudo do caro pra tu já portar Uou Catucada nessa novinha Ela só faz Ela é um bloco na minha choppa Ela quer contar nota Dentro da minha bolsa Sente a sal e vindo A lady vai se soltar Minha vibe em te faz chapar Tipo um beck na monca Tô em outro patamar Esfuguesi na força E eu lembro quando tudo era difícil pra mim Agora ela olha que é da fuga de bandido Eu tô importando cada peça da vilona E vários otários já tá virando meu clono Tava novinha Olha essa bunda É o trap É o funk Afinal quando junta fica bem melhor Mas sabe que dó Não tenho piedade E essa vaidade Vai te levar Ó Pra um lugar melhor Nunca fui de roupa cara Nos lugares Hoje eu tô chique Gosta bem em mim Antes era bike Então fica a vontade Do lado desse cinco Cara minha quando eu tô lucrando Tinha várias ideias Hoje eu tô executando Era muita coisa que passava na minha mente Hoje o menorzinho Não tá passando mais pano Não, não Hoje o menorzinho Não tá passando mais pano Era várias coisas que passava na minha mente Hoje o menorzinho Não tá passando mais pano E eu lembro quando tudo era difícil pra mim Agora ela olha que é da fuga de bandido Eu tô importando cada peça da vilona E vários otários Já tá virando meu clone Então vai novinha Rebola essa bunda É o trap É o funk Afinal quando junta fica bem melhor Mas sabe que dó Não tenho piedade Essa vaidade vai te levar ó Pra um lugar melhor É o funk É o funk É o primeiro É o funk É o funk É o funk É o funk E a oä